Olá, você irá conhecer uma escola pioneira em educação à distância. Seja bem-vindo ao Instituto Monitor. Desde 1939, mais de 5 milhões de alunos foram atendidos pelo nosso método, que introduziu e revolucionou o curso à distância no Brasil. Agradecemos muito pelo seu interesse no curso supletivo de ensino fundamental. Significa que está pensando no melhor e mais importante entre todos os investimentos. Você, no Instituto Monitor, você estará realizando um curso reconhecido, com direito a certificado de conclusão válido em todo o território nacional. Terá, sim, uma garantia de melhores oportunidades no mercado de trabalho, melhores salários, maior ascensão profissional. E ganhando mais, você será melhor reconhecido, adquirindo finalmente sua independência financeira. O curso supletivo de ensino fundamental do Instituto Monitor já formou milhares de pessoas iguais a você. Sendo assim, você estudará no conforto do seu lar, com flexibilidade de tempo e locomoção, a um custo que cabe no seu bolso. Soma-se a isso a segurança, a qualidade e a credibilidade de uma instituição que tem alunos vencedores, como você. Seja parte desta família. Quando o assunto é investimento, pense certo. Pense, Instituto Monitor. Visite o nosso site e matricule-se agora mesmo. Ou, se preferir, entre em contato através da nossa central de atendimento. Será um prazer imenso pelo Como Nosso Aluno. E a gente se inscreva no canal. not Hmmm... . .